I see what you're wearing, there's nothing beneath it, forgive me for staring, forgive me for breathing, we might not know why, we might not know how Fala aí meus inscritos, aqui quem fala é o Rex, ideia sabe galera? Eu vim trazer pra vocês mais um vídeo e eu vim trazer meu mapa galera de sistema de redstone E galera, como eu sei mexer um pouco com redstone, tipo, eu fiz meu próprio mapa com minhas próprias técnicas e minhas próprias coisas Então galera, eu vou mostrar pra vocês como vocês ligarem, como vocês usarem esses equipamentos Tá, aqui deles eu fiz um, eu me esqueci o nome agora, mas aquela coisa que joga água, tipo, vou mostrar pra vocês agora Vai ligar aqui ó, eu fiz dois, porém de tamanhos diferentes Aqui pronto, aqui galera, e ele vai ficar aqui ó, assim ó, um tempão assim ó, o tempo todo vai ficar assim ó E se eu mudar a força deles galera, eu recomendo vocês deixarem na força 4 Por causa que se vocês deixarem na força 1, não vai sair do mesmo lugar Se vocês deixarem na força 2, vai ficar muito horrível galera Ele só vai descer aí ó, tá travando um pouquinho Se você deixar aí na força 3, vai ficar a mesma coisa Só na 4 galera, que vai ficar no jeito certo Que vai ficar assim ó Vai descer assim Pronto, vou desligar aqui E galera, o pequeno é a mesma coisa Vocês ligam aqui, o pequeno Porém, mais bonito e mais econômico Pronto Pronto, deixa aqui Pronto, pode desligar ali Pronto galera E o que é isso aqui galera? Isso daqui é uma lixeira Aí quando vocês chegarem aqui, vocês vão achar que é só jogar o item aqui dentro Deixa eu jogar qualquer item Deixa eu jogar esse pack aqui Não Vou botar um pack disso Ele não tá jogando Ele tá aqui galera Aqui ele não tá jogando dentro da lava Ele não tá jogando fora Ele só Aqui, vou mostrar pra vocês aqui agora Show mudad Como vocês podem ver galera Ele não tá jogando fora O que vocês vão ter que fazer pra ele jogar fora Vocês vão ter que ir aqui atrás Aqui no cantinho e ligar E daqui ele já vai começar a jogar fora Como vocês podem ver Ele está queimando os itens Quando ele, quando a, tipo É, faz zoadas diferentes galera Pronto As zoadas mudam quando ele acaba Então vamos lá Aqui galera, aqui em cima Vocês colocam seu item E rapidamente Já tá aqui embaixo Então galera Não demora Tipo É muito rápido ali Tipo Você tá de uma caverna E quer transportar seu item E tá ali Pronto Aqui tem uma farm de aranha Você ligar Só que demora um pouquinho A aranha vai vir até aqui E você fica aqui ó E mata as aranhas Aqui na portinha Não ficou muito boa Mas Foi o que eu fiz Galera Eu recomendo Eu vou dizer pra vocês Só Acione isso no final Só Só mexo nisso daqui no final Nesses dois aqui ó Só mexo no final Por que? Porque se você for mexer agora Vai estourar tudo Tudo, tudo mesmo E tipo galera Aqui você vai ligar ele E você vai Como é que você vai ligar? Pra você acionar isso daqui Você vai pegar uma madeira Deixa eu pegar uma madeira aqui E você vai abrir ele E você vai botar alguma coisa Pra esquentar Pronto Depois se você botar pra esquentar Ele vai estar acionado Esse aqui é a mesma coisa Aqui É um canhão Vocês veem aqui no canhão Lá como vocês podem ver Explodiu galera Pronto Explodiu Então É isso Pronto galera E aqui O que é isso aqui galera? Tipo Eu acho que não é nada Mas Praticamente Como se fosse uma trap Pro seu amigo Vocês levam ele até aqui ó E ele fica preso Dentro dessas portas de ferro Então é muito da hora Muito legal E isso daqui galera Que ficou por último Que foi eu que fiz aqui Que ele vai começar a arrumar Frechas ali galera Frechas ali Automaticamente Então é isso galera Vocês deixam o like aqui Favorito do vídeo O mapa vai estar na descrição Do vídeo É um mapa muito top Muito top mesmo galera Então o mapa vai estar na descrição Do vídeo Vocês deixam o like Favorito do vídeo E falou